O vídeo de hoje é um oferecimento Estrela Bet A temporada 2023 já começou no futebol brasileiro Você que é novo nesse mundo já pode começar ganhando até 200 reais em bônus Presente do Camisa 10 e da Estrela pra você Então não perde tempo, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo E na hora de fazer o seu primeiro depósito, utilize o cupom CAMISA10 Pra poder ganhar até 200 reais em bônus Não esquece de consultar as regras da promoção no site da Estrela E também jogue sempre com responsabilidade Fila Bet, jogou, brilhou Norte a sul em nosso país, os estaduais movimentam muita paixão pelo futebol E aquecem os motores para o início da nova temporada O torneio traz oportunidade pra times que não aparecem tanto durante a temporada aparecer Tem torcedor que está com um grito de campeão entalado na garganta Já que o jejum do seu clube é gigante E por isso, no vídeo de hoje, a gente vai trazer pra você os maiores jejuns dos campeonatos estaduais do Brasil Meu nome é Alvin e bora pro vídeo De hoje a meta de likes é de 500 likes Pra gente poder continuar falando dos estaduais no Brasil inteiro Começamos com o campeonato sul-matogrossense Tem o seu maior campeão por lá sendo o Operário Com 12 títulos até aqui Seguido pelo Comercial com 9 O atual campeão é o Operário E o maior jejum por lá é exatamente do Comercial Que não vence o estadual há 18 anos A última vez foi em 2005 Próximo por aqui é o Campeonato Tocantinense E por lá o maior campeão é o Palmas com 8 títulos Seguido pelo time do Gurupi com 6 O Tocantinópolis é o atual bicampeão e o maior jejum é do União Que não vence há 29 anos Desde 1994 quando bateu o Tocantins nas finais com 5x0 no placar agregado Agora temos o Campeonato Sergipano Que tem como seu maior campeão o Sergipe Com 37 títulos seguido pelo Confiança que tem 22 O Sergipe é o atual bicampeão por lá E o maior jejum é do América de Propriá E não vence há 16 anos A última vez foi em 2007 Com campanha impecável Perdendo apenas um jogo Lá no Rondoniense a bola rola desde 1945 Mas a fase de profissionalização veio apenas em 1991 Contando desde sua fundação O maior campeão por lá é o Ferroviário com 18 títulos Mas contando apenas desde a profissionalização O maior campeão é o Giparaná com 9 títulos O atual campeão é o Real RQM E o maior jejum é do União Cacoalense Que não ganha há 19 anos Quando venceu em 2004 Nas finais contra o Giparaná No Campeonato Potiguar O maior campeão é o ABC Com 57 títulos Seguido pelo América de Natal Que tem 36 O atual campeão é o ABC E o maior jejum é do Santa Cruz de Natal Que não vence há 80 anos A última vez foi lá em 1943 Agora por aqui temos o Piauiense O maior campeão por lá é o River do Piauí Com 31 títulos Seguido pelo Flamengo do Piauí Com 17 O atual campeão é o Fluminense do Piauí E o maior jejum é do Coriçabá Que não vence há 28 anos Desde 1995 Seguindo por aqui vamos para o Campeonato Paraibano Onde o maior campeão é o Botafogo da Paraíba Que tem 30 títulos Seguido pela Campinense com 22 A Campinense inclusive Que é a atual bicampeão do torneio O maior jejum é do Auto Esporte Que não vence há 31 anos desde 1992 Agora é a vez do Campeonato Paraense Que possui uma grande rivalidade entre Paysandu e Remo O Papão é o maior campeão Com 49 títulos seguido exatamente pelo Remo Que tem 47 O Remo inclusive é o atual campeão O maior jejum por lá fica por conta do Tunaluzo Que venceu a última vez há 35 anos atrás Lá em 1988 No Campeonato Mato Grossense O maior campeão é o misto com 24 títulos Seguido pelo Operário Vazia Grandense Que tem 12 O atual bicampeão é o Cuiabá O maior jejum fica por conta do Don Bosco Que venceu a última vez há 32 anos em 1991 O próximo campeonato por aqui é o Campeonato Maranhense Onde o maior campeão é o Sampaio Correia Com 36 títulos Seguido pelo Motoclube que tem 26 O Sampaio Correia é o atual tricampeão do torneio E o Maranhão é quem tem o maior jejum E não vence há 10 anos desde 2013 Seguimos com o Campeonato Capixaba Onde o maior campeão é o Rio Branco Que tem 37 títulos Seguido pela Desportiva Ferroviária Que tem 18 O Real Noroeste é o atual bicampeão E quem está há mais tempo na fila É o Estrela do Norte Que não vence há 9 anos desde 2014 No Campeonato Brasiliense O maior campeão é o Gama Com 13 títulos Seguido pelo Brasiliense Que tem 11 O Brasiliense inclusive Que é o atual bicampeão O maior jejum fica por conta do Brasília Que não vence há 36 anos Desde 1987 Já no Campeonato Amazonense O maior campeão é o Nacional Que tem 43 títulos Seguido pelo Rio Negro Com 17 O atual bicampeão é o Manaus E o maior jejum é do Rio Negro Que não vence há 22 anos Desde 2001 No Campeonato Alagoano O maior campeão é o CSA Com 40 títulos Seguido pelo CRB Que venceu 32 vezes O CRB que é o atual campeão O maior jejum é do Muricy Que não vence há 13 anos Desde o ano de 2010 E lá no Campeonato Acreano O maior campeão é o Rio Branco Com 48 títulos Seguido pelo Juventus Que tem 14 O atual campeão por lá É o Humaitá E quem tem o maior jejum É o Independência Que não vence há 25 anos Desde 1998 No Campeonato Catarilhense Temos um empate Entre Havaí e Figueirense Com 18 títulos Seguidos pelo Joinville Com 12 O Brusque é o atual campeão E o maior jejum Fica por conta do Ercílio Luz Que não vence há 65 anos Desde 1958 Agora temos o Campeonato Goiano Onde o maior campeão É o Goiás Com 28 títulos Seguido pelo Atlético Goianiense Que é o atual campeão E tem 16 títulos O maior jejum é do Anápolis Que não vence há 58 anos A última vez Lá em 1965 No Campeonato Cearense Temos outro empate Dessa vez entre Fortaleza e Ceará Dividindo o alto do ranking Com 45 títulos cada um Fortaleza é o atual Tetracampeão do torneio E o maior jejum Fica por conta do Ferroviário Que não vence desde 1995 Já há 28 anos No Pernambucano A disputa sempre foi boa Mas a vantagem do esporte É grande Com 42 títulos Contra 29 Do segundo colocado Que é o Santa Cruz O Náutico é o atual bicampeão E dos maiores campeões Por lá O maior jejum É o do Santa Cruz Que não vence desde 2016 E está há 7 anos Na fila No Campeonato Baiano O maior campeão É o Bahia Com 39 títulos Seguido pelo Vitória Que tem 29 O atual bicampeão Do torneio É o Atlético De Alagoinhas Sensação dos últimos Dois torneios Estaduais Por lá O Vitória não vence Há 6 anos E o Bahia de Feira Há 12 anos O Bahia foi campeão A última vez No ano de 2020 Agora vamos ao Campeonato Paranaense Onde o maior campeão É o Coxa Com 39 títulos Seguido pelo Furacão Que tem 26 Curitiba é o atual campeão Enquanto pra falar De jejum Temos o Londrina Que não vence há 2 anos O Furacão Que está há 3 anos Sem vencer E o Operário Que não ganha há 8 anos Desde 2015 Chegamos agora Ao Campeonato Gaúcho Onde temos o maior Recorde de jejum Do Brasil inteiro O maior campeão Por lá É o Internacional Com 45 títulos Seguido pelo Grêmio Que tem 41 O Grêmio Inclusive É o atual Penta-campeão estadual O Internacional Não vence há 7 anos Enquanto o Caxias Há 23 E o Juventude Há 25 anos Mas o recorde De jejum No Brasil Fica por conta Do Brasil De Pelotas Que não vence Há 104 anos Desde a fundação Do torneio Lá em 1919 Agora temos o Campeonato Mineiro Onde o maior campeão É o Galo Que tem 47 títulos Seguido pelo Cruzeiro Com 38 O Atlético Mineiro É o atual tricampeão Enquanto o Cruzeiro Não vence há 4 anos O América Mineiro Não vence há 7 anos E o maior jejum Por lá É do Vila Nova Que não vence Há 72 anos Desde 1951 Agora vamos Para o Rio de Janeiro Para falar do Campeonato Carioca Onde o maior campeão Por lá É o Flamengo Com 37 títulos Seguido pelo Fluminense Que tem 32 Flu é o atual campeão O Flamengo Não vence desde 2021 O Botafogo Tem um jejum De 5 anos O Vasco Está há 7 anos Sem vencer E o maior jejum De um campeão Carioca É o do Bangu Que não vence Desde 1966 Há 57 anos Atrás Fechando a nossa lista De hoje Hoje temos o Campeonato Paulista Onde o maior campeão É o Corinthians Com 30 títulos Seguido pelo Palmeiras Que tem 24 O atual campeão É o Palmeiras Enquanto o São Paulo Não vence há 2 anos O Corinthians Está na fila Há 4 anos O Santos Não vence Há 7 anos E o maior jejum Fica por conta da Portuguesa Que não vence Há 50 anos Quem você acha Que vai ser o campeão Estadual aí Na sua cidade Deixa sua resposta Aqui nos comentários Pois ela é muito importante Para a gente Você que nos assistiu Aqui pela primeira vez E quer ficar ligado Em tudo Que tem a ver Com o futebol Então é só Se inscrever em nosso canal E ativar o sininho Para não perder nada Porque assim O YouTube vai te avisar Sempre que tiver vídeo novo Por aqui Meu nome é Alvin E até a próxima E ativar o sininho Obrigado.